A Socialite Marceline Schumann começou hoje a participar do projeto Reeducar do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele dá apoio psicopedagógico a presos beneficiados com a liberdade provisória. Além de Marceline, Karen Arevalo também foi chamada. Elas são suspeitas de participação na tentativa de homicídio contra Denise Almeida no fim do ano passado. O fim de semana também foi violento no trânsito. Em um dos acidentes registrados, cinco pessoas ficaram feridas na rodovia M010. Na Avenida do Turismo, zona oeste da cidade, Bruno Melo Almeida, de 25 anos, capotou depois do carro dele ser fechado por outro veículo. Ele perdeu o controle e bateu em uma árvore no canteiro central da via. Bruno passa bem. Já na rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas depois da batida entre duas motocicletas. Uma das vítimas foi levada ao Hospital de Rio Preto da Eva por apresentar suspeita de fratura na região pélvica. Outras duas tiveram ferimentos de menor gravidade e foram socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e trazidas a unidades hospitalares da capital. Há poucos dias da Semana Santa, jovens da paróquia de Santa Terezinha se preparam para a quinta edição da Via Sacra. As apresentações vão ter peças de teatro e coreografias. As cenas do ensaio emocionam. Pobre filho! Quanto sangue! Quanta dor! A encenação mostra a ressurreição de Cristo, os momentos vividos por ele desde a apresentação a Pilatos até o Calvário. Morte a Jesus! Além disso, ele proíbe pagar tributos a César e diz que é o Messias e é rei. Cerca de 200 pessoas estão envolvidas, entre atores, dançarinos e comunitários, no espetáculo que promete surpreender os fiéis. Hoje em dia o ser humano não tem mais aquele amor que eu tinha pelo outro, né? E através da Via Sacra o pessoal se emociona muito e vive aquele momento. E vale a pena dizer que Jesus morreu por nós, por nossos pecados. Há três anos a Joselaine faz o papel da mãe de Jesus. Como mãe na vida real, ela se emociona em cada momento. Ver o seu filho ali e não poder fazer nada é um sentimento muito doloroso, porque é o seu único filho e eu chego a me emocionar porque não tenho palavras para dizer o tamanho do amor, o tamanho da dor, de todos os sentimentos que ali a gente pode estar passando. O personagem principal na encenação vai ser vivido pelo Nick, que não consegue explicar a sensação de ser o salvador por alguns instantes. É inexplicável. É uma forma de interpretar aquele que deu a vida por mim. Então é muito gratificante, é emocionante estar passando essa mensagem através do amor de Deus. Entre as cenas, coreografias vão abrilhantar a trajetória de Jesus. E além da coreografia da ressurreição, que é a coreografia principal, nós temos mais três coreografias que a gente vai dançar no decorrer da Via Sacra, que é o diferencial dos anos anteriores que a gente só encerrava. Então esse ano a gente vai estar dançando entre as estações da Via Sacra. Esta é a quinta edição do evento da paróquia Santa Terezinha, no Alvorada, que será no dia 3 de abril, às 18 horas. O tema deste ano é Não temas, ele vive. A paixão de Cristo sendo relembrada para despertar a fé. O Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto